Primeiro eu queria corroborar o que meu irmão disse, agradecer a minha mãe e também corroborar as palavras que meu irmão disse, do meu pai, da minha mãe, da família, que nós temos que agradecer aqui, que nós todos os outros temos bons exemplos, acho que isso é uma das coisas mais importantes. Exatamente, ricos de amizade, de amor, de exemplos, que hoje em dia infelizmente está muito em falta. Que podia ser 50% de não sei o que, mas podia ser qualquer coisa. Depois de três parágrafos, desde pequeno eu sempre cresci e todo mundo me olhava e dizia, ah, você é muito parecido com a tua mãe, fisicamente e na personalidade também, eu pensei, não, tem que ter alguma coisa parecida com o meu pai. Alguma coisa tem que ter, todo mundo, é, tá parecido com a tua mãe, tá parecido com a tua mãe. Até hoje ela me contou que a amiga dela deu uma foto no Facebook, que eu disse para ela não publicar, mas ela, pô, e aí agora, depois de tanto tempo eu descobri que eu tenho os gostos parecidos com o meu pai. Eu arranjei uma mulher que igualmente meu pai gosta de mandar em mim. Nos abraços se misturam Confiança no que virá O que for para ser, será E o meu filho está bom E o meu filho está bom subsio